Eu lembro que eu estava conversando com o Gui, um dia desse, sobre uma pessoa que tinha dificuldade de tomar decisões. Eu acredito que, pô, eu fiz esporte minha vida inteira. Cara, quando você está jogando um poker, você está envolvido num time, porra, que gerenciar, expectativa, você acaba treinando o músculo de tomar decisões. Você acha que é exercitável esse músculo? É exercitável. Eu acho que é muito exercitável. Então, por exemplo, tem uma mulher que se chama Kelly McGonigal. Ela fala que você meditar, além de você ter os benefícios da meditação, você exercitou força de vontade. Porque força de vontade é o músculo. Então, fazer esporte, para muita gente, é força de vontade. Só que tem um problema. E eu vejo isso muito no cross. Tem uma galera que é viciada em cross. Ou no seu esporte, ou em jiu-jitsu. Tem uma galera viciada em jiu-jitsu também. Tem uma galera viciada em taekwondo, UFC, futebol, tênis. E aí, você devia pensar. Um cara atleta desse nível, não devia ter problema de força de vontade, né? Só que tem. Por exemplo, o Zed. Pô, o Zed é um cara muito massa. É o dono do crossfit lá. Pergunte se ele está fazendo dois raízes e sete nutelas. Até a última vez que eu perguntei, não estava. Então, até as pessoas que têm um esporte, têm uma fraqueza. Porque eu acho que o esporte, para eles, provavelmente já está no piloto automático. Então, você não está exercitando tanta força de vontade quanto, vamos dizer aqui, um cara da ignição digital que nunca fez esporte. Eu acho que sair da sua zona de conforto exercita esse músculo. E aí, eu acho que sair da sua zona de conforto exercita esse músculo.